Está na hora do conto, venham connosco imaginar Piratas, heróis e princesas, histórias de encantar Está na hora do conto, é tempo de começar Usar as cores no ar, brincar e sonhar Ninhos Na natureza há muitos seres vivos Há os terrestres Os aquáticos E há também os pássaros Nos pássaros existe uma cauda, uma asa, outra asa Um olho, outro olho, outra pata, um bico e outra pata E muitas penas Há muitos tipos de pássaros Todos os pássaros constroem ninhos para pôr os seus ovos E cada ninho é tão especial como cada pássaro Alguns pássaros constroem os seus ninhos em sítios muito altos Outros em sítios baixos Às vezes em lugares perigosos Outros em recantos seguros Para filhos únicos ou para famílias numerosas E ainda que muitos não consigam o ninho perfeito Para eles é o melhor ninho do mundo Outros em recantos